E aí galera, beleza? Nós estamos gravando o curso para as crianças, né? Tamanha todo vapor, né? Estou aqui com a Vanessa e a Glória que estão me auxiliando aí com essas duas lindas aí, tá? Então agora nós vamos deixar aí um armiló, que a Vanessa vai passar um armiló aqui pra vocês aí. Vai lá, Vanessa! Primeiro você vai segurar a mão com a minha mão e a gente e ela vai a bola. Aí primeiro você vai contar as três partes. Um, dois, e até ir pro lado. Vou passar a pele. Três. Agora? Agora você vai virar a mão e deixa ela assim virar o pulo zero. Vou levar pra cima. Só no quadril. Isso. Agora faz mais uma vez pra eles verem. Deita com a cabeça virada pra lá. Assim, né? Agora não precisa explicar não. Só faz mais uma vez pra eles verem. três. 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 Isso aí. Dá um osso pra galera lá. Osso! Osso. Três. Três.